Salve, salve família, tudo certo com vocês? Aqui é o Piazinho, mais um vídeo pra vocês. Daquele jeitão, São Paulo aqui, estou em São Paulo, Zona Norte, 400 graus, muito calor aqui no estúdio, não tem ar-condicionado, então imagina como eu estou aqui pra fazer esse vídeo. Então eu quero muito like nesse vídeo, quero que você compartilhe a ele. Olha, nem cortei meu cabelo, que eu ia cortar meu cabelo aí, mas não deu tempo, porque eu tenho que fazer esse vídeo pra vocês. E além de ter que fazer o vídeo, eu tenho que explicar pra vocês que hoje tem 3 vídeos no canal, vou puxar 3 vídeos por dia, porque tem muitos vídeos que eu deixei atrasar, e tá ficando um pouco atrasado o canal, tem muitas batalhas que estão acontecendo, eu tô jogando praticamente os vídeos após a segunda edição já, a próxima edição, então eu tenho que dar aquela adiantada. Até chegar o momento que eu ver que tá legal, aí eu volto pra dois vídeos, demorou. Então se você curte o canal, você vai gostar muito de mais vídeos. Se você não gosta do canal que você tá fazendo aqui, porra! E é isso seguinte, família, me segue na rede vizinha aqui, arroba Piazinha Underline. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link do meu canal, meu canal de música, você tá lançando uma música dia 29 do 9 às 17 horas, então você encosta no canal e vai lá, porque vai ter música nova lá, certo? Também, contato Piazinha arroba gmail.com, você pode estar divulgando sua empresa, fazendo alguma ação aqui no canal, daquele jeito, então, certo? E uma última informação é que aqui a gente vai fazer um react com pontuação, Nicolas versus Levinsky, essa é a batalha que vão fazer agora, e tem uma pontuação placar e tem todos os detalhes de como funciona a pontuação, como são os critérios de pontuação, então, espero você lá, lendo, pra poder entender como eu trabalho aqui no canal, demorou? Então, vamos para o vídeo, Batalha da Norte, edição 109, segunda fase, melhor da noite, esse é o prometido aí do título do vídeo, Nicolas versus Levinsky, vamos ver como foi. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Senão fica muito parecendo que ela amassou ele e pisou em cima. Sendo que ele foi mais ou menos seis pontinhos ali. E ela foi bem melhor do que o primeiro round. E essa é a melhor da noite? Não sei não, hein? Eu vi a final aí e eu achei mais da hora. Por enquanto, melhor que essa batalha. Sinceramente, mas é isso. Erraram no título por enquanto. Vamos ver se nesse terceiro round vai justificar esse título aí, família. Você é louco? Nessa edição aí teve outra batalha melhor. Que é a final. A final eu achei melhor. Por enquanto, vamos ver agora este próximo episódio. Um a um do terceiro round. Jogu, 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 jogu. Jogu, jogu, jogu. Lá dos três, dois, um. Terceiro round vai para casa. Bata na mão. Aí, levanta a mão. Joga lá no alto. Levis que começa a ver geral com a mão para cima. Vem geral. Aluado, meu parceiro. Fica à vontade. Fica à vontade. Descrição do Shade 2.0, hein? Isso é louco. E aí, e aí, e aí? E aí, e aí? Rimas em três, dois, um. Você falou que eu era decorada, mas hoje nessa levada eu te mostro a improvisação. Mulher que você prestar atenção aqui agora você parar no cachorro. Realmente no meu quarto vai ter uma nova decoração. De rainha putiola, da terra da nova geração. Vem, vem, vem. Três, dois, um. Rimas! Só que na verdade, mano, você tá ligado que eu já adorei essa parada. Veio falando até de rainha do Tchulala. Falei que era decorada. É a rainha aqui do Tchulala. Eu faço aquela improvisação. Só que hoje na batalha você apoia pro rei da próxima geração. Vem, vem, vem. Vem, vem. Três, dois, um. E na nova geração, você era o meu mano. Você só conta a vantagem. Pra você ser bom dia, tem que respeitar antes a linhagem. Você é o rei, mas me deixa com sono. Pra você ser rei antes, tem que vir tirar meu trono. Só que na verdade, mano, você tá ligado que agora sabe eu tô como. Só que na verdade, mano, eu na batalha eu não ganho até tirar seu trono. Você é a rainha do Tchulala, só que na verdade eu negocio trono. Vou caspar a rainha do Tchulala. Eu prefiro a rainha do Detroit. Só começa com isso. Essa daí é sua rima. Com 12 anos de idade, já tá aprendendo a comparar as mina. É isso. Eu sou a Levinsky, a Azuisky, a Zimbéon. É o clube das Wings. É a mão que nós temos uma só. Vem, 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 vem. Entende porra nenhuma dessa rima. Fala a real. É a mão que nós temos uma só. Por ela ter feito uma rima que só uma... Algumas pessoas entendem, nem todo mundo. Ou eu sou muito burro. Vou dar um ponto. E mais um ponto. Porque a plateia foi na rima. Então eu tenho que validar isso. Quando eu entendo a rima, eu dou um ponto pelo que a plateia gritou. E um ponto pela rima que eu não entendi. Mas aí quebra minhas pernas, hein, mano. Que porra é essa que ela falou? Rima a sou? A Azuisky e a Zimbéon. É o clube das Wings, é a mão que nós temos uma só. Porra, né? Vem, 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 vem. Ou a adquição tá ruim, ou eu não entendi nada. Vamo lá. Vem, vem, vem. Só que na batalha, mano, você tá ligado que na minha frente, F, você não veja. Porque na verdade, o Nicolás bate pique ou linja. Só que na verdade, mano, a sua rima aqui era ridícula. Juntalivinsky e a Maria. Que nunca um Nicolás. Juntalivinsky e a Maria. Juntalivinsky e a Maria. Juntalivinsky e a Maria. Rima assim. Três, dois, um. Juntalivinsky e a Maria. Sabe que no final de tudo nessa intriga, você pode dar essa coisa aqui de uma outra barriga. Porque quando eu der aqui, você não aguenta a briga. Ele é o Nicolás aqui nesse papel. Multiplica por três, porque não dá um chamo. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Eu tô falando muito, só que você tá ligado que nessa base agora eu despedindo. Eu tô citando o Chaguel. Só pra ganhar a batalha citando o teu filho. Vem, 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 vem. Ajuda você, a Maria e o Samuel e bate de frente a mim. Ah, mano, ele usou a mesma coisa. Aí se desse mais uma volta, aí se ela falasse do Kant, aí ele ia falar. Junta você, a Maria, chamou o Kant e vem batendo em mim. Aí se ela falasse do Prado, aí ele ia falar. Junta você, a Maria, o Kant e o Prado pra bater em mim. Ele tá repetindo as mesmas rimas. Um ponto por essa rima por repetição. Muito repetitivo. Mas, normal, o moleque tem 10 anos, 5 anos, sei lá quantos anos esse moleque tem. O moleque nem saiu das fraldas ainda e tá rimando desse jeito. Imagina quando sai das fraldas, mano. Você é louco. Brabo. Brincadeira, hein, Nicolas? Você deve ter uns 12 anos. O moleque é inteligente. O moleque manda bem, certo? 12 a 10 por quê? A rima da Levinsky lá, eu não entendi. Eu dei dois pontos. Um pela... Porque eu não entendi, eu dou um ponto. E o outro, porque como a plateia gritou muito, infelizmente eu tenho que ir na onda da plateia quando eu não entendo a rima. E dou mais um ponto. Porque se eu também dar um ponto só e a rima for boa, e aí? Aí eu comprometo o resultado. E se a rima for mais ou menos? Olha, se for ruim. E a plateia que fez panela, um exemplo. Um exemplo. Aí também seria muito zoado. Então eu prefiro dar um ponto pra rima, um ponto pelo que a plateia interagiu com a rima. Aí em cima disso... Caralho, meu cabelo tá zoado, mano. Agora que eu tô vendo. Só o meio do topete, tá indo pra frente. Tudo errado esse cabelo. Tem que cortar. Seguinte, família. Aí no resultado final, o máximo que essa rima da Levinsky precisaria é de mais um ponto, se fosse três pontos. Ou perderia um ponto, seria um ponto. Eu dei dois pontos. Se você colocar aí no resultado, deu 12 a 10. Então isso não interferiu no resultado final. Ótimo. Isso significa que o Nicolas ganhou o terceiro round, na minha opinião. E é isso. Vamos ver lá qual foi dos jurados. E depois eu passo a régua aí no vídeo, falando minha opinião final, certo? De tudo que rolou aí. E é isso. Vamos lá. Que batalha foi essa? Que batalha foi esse fone? Pela, amor de Deus. Jurados em três, dois, um. Três votos, Nicolas. O Nicolas está sendo para a próxima tarde. Muito bom. É isso. É isso, família. O Nicolas ganhou. O round, eu também achei que ele ganhou. Foi isso. Foi um round bom, mano. Mas aí, não sei, mano. O que está acontecendo aí. Deixa eu tirar esse placar aqui, que eu apertei o controle errado aqui. Não sei o que está acontecendo ali. Acho que o terceiro round foi muito bom. Mas essa batalha, eu não sei se foi a melhor da noite. A melhor. Foi uma das melhores. Eu acho que a final eu achei mais interessante. Mas sei lá. Talvez de rim essa pode ter sido a melhor. Talvez sim. Talvez não. É que o terceiro round deu uma melhorada na batalha. E acabou sendo a mais interessante essa batalha, realmente. Mas eu não sei se foi a melhor, tá ligado? Sei lá. É que eu não estava lá na edição. Então, não tem como eu colocar um ponto assim. Ah, essa daqui não foi a melhor. Foi. Pelas que eu vi, foi meio que igual. Tipo assim, a final e essa foi meio que parecida. Foi uma batalha boa. Onde os MCs rimaram muito bem, tá ligado? E teve um round em destaque. É isso. Mas assim, vamos lá. Vou validar esse melhor da noite pelo terceiro round. O Nicolas tá rimando muito bem. O moleque é brabo. A Lewinsky, ela tá rimando bem também. Mas sei lá. Ela poderia ter ganhado do Nicolas. Eu acho que ela não soltou as melhores rimas dela. E acabou se perdendo ali no meio do round. E o Nicolas aproveitou a situação. E o público também estava muito em cima do Nicolas ali. Acho que eles queriam ver o Nicolas e o Lino. Queria ver alguma batalha. Incluindo esses MCs aí que estão fazendo o nome dele, certo? E é merecido. Então, o que a gente pode fazer? Dar parabéns pros moleque. E segue o ritmo e segue a batalha. Que eu acho que vai ter uma próxima batalha. Deixa eu ver aqui. Que eu tenho um bloco de notas aqui salvo. Nicolas e Levinsky. Depois Lino e Nicolas. É isso mesmo. Semifinal Lino e Nicolas. É a próxima batalha que eu vou reagir. E vai ser justamente a batalha dos dois moleques aí. Que estão chegando aí muito bem na atualidade aí. Nas batalhas, certo? Acho que é isso, família. Esse vídeo aqui não tem muito o que falar. Primeiro round foi isso mesmo. O Nicolas ganhou. O segundo round de Levinsky conseguiu ganhar. E o terceiro round do Nicolas ganhou. Não teve nada de mais nessa batalha. Só foi mais... Rimas boas e alto nível no terceiro round dos MCs. Primeiro e segundo round eu achei um nível um pouco abaixo do que eles podem entregar. Tanto que se você pegar o terceiro round você vê que foi uma diferença entre o primeiro, o segundo e o terceiro. O terceiro foi bem mais interessante ver. Certo? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Até o próximo vídeo. Dando tudo certo, hoje tem três vídeos no canal. Um agora às 15 horas, que é esse vídeo aqui. Outro às 18 e outras às 20 horas. Então se liga aí que vai ter muito vídeo pra vocês a partir de hoje. Até eu atualizar o canal. Então pode ser que demore uma semana de três vídeos por dia. Cinco dias. Uma semana e meia. Eu não sei como vai ser. Vamos ver aí. Tenho que puxar vários vídeos que eu separei aqui. Estão atrasados, família. E eu não quero deixar de fazer esses vídeos. Mas eu também não posso estar fazendo o react de uma batalha. Que passa muito o tempo. Porque eu posso perder aí o hype da própria batalha, tá ligado? E eu não posso também ficar pegando uma edição que aconteceu. E jogar outra na frente e ficar meio bagunçado. Aí eu prefiro adiantar o trabalho, certo? Então é isso. Até o próximo vídeo. É nóis. Falou!